Dos Mapa Club já na tela pra vocês e a gente vai vendo aqui FURIA CONTRA 240 TEAM PRIMEIRO MAPA Dessa MD3 O Zé Graça que tá narrando, queria ter os milhões de seguidores que ele tem, mas a gente tá se virando como pode né Então a gente só vai esperando aqui pra que dê tudo certo A gente vai começando com os BUNS aqui, deixa eu só ir colocando os BUNS na tela pra vocês Deixa eu só tirar isso aqui tá pessoal, tirar o computador de FPS da tela Interessante porque a gente não tem nenhum dos Roger Breachers banidos né Dos principais pelo menos, a gente tem o Maverick ali que foi a retirada do time da 240 TEAM E agora a gente tem o Capitão, o Capitão que é um BUNS que é bem forte nesse Mapa Club E acabou se perdendo, o pessoal tem BUNS bastante o Thatcher Ou simplesmente BUNS os dois Roger Breachers, Maverick e Outermite Ou Maverick e IBANA e acaba passando o Capitão Mas dessa vez acabou sendo banido Então a gente tem o Maverick, a gente tem o Capitão sendo banido no ataque E a dupla infalível né, Mirieco nunca passam aqui nos nossos BUNS É aquele BUN meio padrão mesmo, mas que faz aquela diferença gigantesca né Nos dois lados Já na tela pra vocês os BUNS certinhos Tem uma agora, eu esqueci de falar Mas agora temos a logo da Liga 6 aí Pra quem não tinha acompanhado E a gente vai pro primeiro mapa aqui Entre FURIA 240 TEAM Fase de revelação pro primeiro BUMB SITE BUMB SITE da Capela Arsenal sendo escolhido pelo time da 240 TEAM E a gente já tem aquele sexto pique maroto tirando uma L E colocando um GOIO no lugar É interessante porque o GOIO realmente tem aparecido bastante né Os dois times tem Os dois times não Todos os times da Liga 6 estão utilizando bastante O GOIO que tem aquela sua entrada E faz muita diferença né Depois de tudo ele fez bastante diferença Placar novo Lembrando pra vocês, Season Nova saiu hoje Então pra você que tá acompanhando Pode ter um pouquinho de estranheza Porque o placar tá um pouquinho diferente ali do jogo né Mas a gente tem aqui a Season Nova saindo Vai dar uma facilitada porque a gente vai ter algumas mudanças Se eu não me engano tem um momento ali que começa o plant já na parte superior Então vai ser interessante de ver isso também É a primeira vez que eu abro o live Que eu abro esse placar novo Não consegui testar no TS né Então a gente vai ter um pouquinho de De surpresas por enquanto A gente vai vendo aqui Trabalho do Júlio na parte superior Tá fazendo seu trabalho Como GOIO A gente tem o Sent aqui segurando Somente a entrada do museu Por enquanto também Nada de muito grande né Tem o trabalho do Luiz aqui com o seu Jäger Também Na escada do armazém Ele vai tentar fazer um Tem ali a marcação Ele acabou não avistando Mas o jogador tá indo Pro lado da garagem né Ferroce por aqui Também colocando alguma de suas Gumbines E por último a gente tem o Abilutei com o seu Smoke Segurando O Rare Vai dronando para seus companheiros de equipe Tá fazendo aquele trabalho Tranquilamente O Hunter na parte superior já fez a abertura E já limpou um pedaço do mapa lá do terceiro andar Vai conseguindo abrir O Mauro vai dronando também Para ver se encontra algum jogador Vai passando os drones E tem jogador ali na escada Prefiro voltar Acabou sendo explotado Trades tá por aqui Deu uma travadinha no meu PC Mas até agora A gente tá tranquilamente Já conseguiu encontrar O Ghost vai abrindo os alça-pans Com tranquilidade Abriu aqui O Hunter também O chão Do corredor Então tem que tomar bastante cuidado Tá marcando Bastante essas rotações O V.O.C. tá aqui embaixo Prontinho aqui Para pegar algum Algum pixel E se tentar abrir o alça-pans Pode ser problema Pro time da FURIA A abertura vai sendo feita Ele não sabe muito bem da posição Não conseguiu avisar Vai tendo abertura E agora o Axcarus Aqui na parte superior Pode ser o trabalho bem feito Tá abrindo tudo Jogou ali Mas pode quebrar Vai jogando Ali o trabalho Prefire E não quebrou Prefiro voltar E não conseguiu impedir A abertura do alça-pão Tem jogador ali Na escada azul Tá fazendo o Prefire Quem tá por ali é o Trades Tá tentando fazer o Prefire E ele acabou avistando Ali o Luiz Que acabou tomando um pouco de dano Vai rotacionando Ainda não avistou Vai vendo o jogador Não conseguiu pegar Consegue incapacitar o Sante Lá do outro lado E consegue Já dar essa vantagem Que precisava Acabou avistando Tem que tomar bastante cuidado O Luiz tá só estreifando Acabou sendo avistado Vai fazendo o Prefire Ainda não conseguiu Lá pelo outro lado Vai tendo o trabalho Do Rare também Rotacionando O Hunter já garantindo A primeira eliminação E o Hunter já consegue duas Que trabalho excelente Agora do time da Fúria Vai tentando avançar Aparecendo o Bombside O Trades avança Fica somente o Sante E com pouquíssima vida O Trades garantindo O Double Kill também O Plant vai sendo efetuado Tá tomando cuidado Pra segurar esse avanço O Hunter vai avançando Pode ter o trabalho Ali pra cima dele Ele não sabe muito bem Mas quem garante É o Rare E um round perfeito Pro time da Fúria Começando muito bem Esse mapa clube Primeiro ataque com sucesso Belo trabalho do time da Fúria E o time da 240 team Não conseguiu trabalhar De jeito nenhum Foi counterado De todas as formas Nesse primeiro round Fazendo-se essa escolha Nenhum dos times trocaram seus operadores O Bombside continua É só porque eu falei Sexto pique ali na mão do Sante Trocou o seu dock Por um Mose E a gente vai vendo aqui As escolhas Novamente o Bombside Na parte inferior É um pouquinho diferente Porque a gente tem Aqui O trabalho sendo feito Basicamente quatro jogadores Normalmente A gente tem visto Tem visto os times Trabalhando muito Essa parte superior Mas realmente O time da 240 team Tá focando muito Aqui na parte inferior Já reforçou As duas paredes Aqui O Sante Quem subiu aqui Foi o Verrossi também E estão Trabalhando muito Essa parte inferior Reforçaram aqui O que precisava Antes de fazer O trabalho Nessa parte superior O Sante E o Júlio Por aqui Eles vão tentar trabalhar E vão tentar fazer Trabalho bem avançado Por aqui Ele acabou não avistando O drone Que drone Maroto agora Esse do Trades Tá por esse lado E vai tentar fazer O avanço A drone vai sendo feita Acabou não avistando Mas o jogador Acabou descendo Por ali Pela escada vertical Vai tentando encontrar Já avistou Tem jogador Na parte superior E o Júlio Já tá no caminho Errato aqui Pra colocar Suas gun mines Começa a ficar Um pouquinho Mais acuado Agora O time da 240 team Tenta trabalhar Somente dois jogadores E agora Os outros jogadores Do time Dá 240 teams Soltos Nesse mapa O Sante Aqui nessa parte superior Teve a abertura Da janela Por aqui Ele tá bem desconfiado Mas já sabe Mais ou menos Da posição do jogador Porque tem o ping Vai rotacionando Ele pode pegar Algum jogador de costas Mas quem tá por ali Tá tentando caçar Vai jogando drone Não avistou Mais uma vez Tá conseguindo encontrar A posição do jogador Vai abrindo o pixel Consegue tirar um pouco de vida Mas quem leva a melhor É o Sante Que consegue essa eliminação Pra cima do Hunter Vai voltando Não vai ter caçada Pra cima dele por enquanto Vai ter sim Olha o Thread subindo lá Pelo lado da garagem Ele tá cravado Pode encontrar Belo trabalho Incapacitou Ele vai buscar Essa eliminação Vai conseguir Essa eliminação 4x4 Belo trabalho Do Threads Pra conseguir Eliminar O Mose Que tá rotacionando E o Ghost Só cravado aqui Na escada Do armazém Pra não deixar Nenhum jogador Avançar Da parte inferior Então tem que tomar Bastante cuidado 4 contra 4 Ronde mais tranquilo Agora Acontecendo Segunda rodada A gente vai vendo O time da Fúria Dronando bastante O Mauro vai tentando Encontrar Mais uma Gumine Por aqui Ghost Vai fazendo Seu trabalho Com a Ibana E vai abrindo Bastante Os alçapões E tem o trabalho Do Threads Novamente por aqui Vai quebrando o arame O Luis Que tá novamente Naquela mesma posição Vai fazendo o pre-fire Tem que tomar Bastante cuidado Porque ele não sabe Mais ou menos Essa posição Não sabe por ali Escutou o drone Conseguiu ali Escutar E ele quebrou Não tem mais ali As defesativas Pra ajudar Seu companheiro de equipe Vai tentar quebrar Não conseguiu quebrar Joga a segunda Não conseguiu de novo Que trabalho excelente Agora da Ibana Pra fazer a abertura Desse alçapão O Verrossa ainda cravado Teio em eliminação Pra cima agora Do Luis Belo o trabalho Do Threads Ele vai cravando O Verrossa tá desconfiado Que tem jogador Ali no museu Vai olhando câmera Câmera marotíssima Sabe dessa posição Mas tá na desvantagem Mas tá na desvantagem ainda O time da 240 team Vai abrindo o pixel Não avistou Vai descendo pelo museu Os jogadores vão segurando Como pode Dois jogadores do museu E eles vão tentando segurar O Mauro vai abrindo Agora com seu termite Pra tentar fazer o plant Vai tentando encontrar Ainda não avistou Vai tomando bala Consegue incapacitar O Herja garante Mais uma Vai tendo a eliminação Agora do Ghost Pra cima do Verrossa Vai tendo o plant E o Threads Que garante A eliminação Pra cima do Julio O time da Fúria Consegue avançar Pra dentro do Bomb Site Novamente E um trabalho Muito bem feito Agora pra segurar Esse avanço Do último jogador Pra dentro do Bomb Site Mais um pontinho Pro time da Fúria A 240 team Vai sofrendo Conseguiu encaixar Um round um pouquinho melhor Mas mesmo assim A Fúria sobressai Aqui no seu ataque E consegue O seu segundo ponto Na partida A gente tem que localizar 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 Mas dependendo da posição Às vezes era até melhor Manter o Kaid Pra tentar fazer Essa queima Mas olhando Por outro lado Tem ainda O Ban do Capitão Que pode ajudar Bastante Nessa posição Ali Do Sante Com o seu bandite Então tem Ali uma Uma boa chance Do time do Azenas Porta Team Counterar Por completo Esse avanço O Verrossa E o Sante Reforçaram aqui As paredes da garagem Então tipo Tem um arame Farpado ali também Na porta da garagem Pra evitar Um avanço rápido Tem quatro jogadores Aqui Olha esse trabalho Do time da 240 team Tem ali As moedinhas Do Wamai O Wamai Que tá na mão Do Abilutai Ele que tá Fazendo seu trabalho De outro lado Da construção A gente tem o Verrossa Ainda segurando Tem a dronagem Na porta inferior E eles vão E eles vão Tentando encontrar Sucesso agora Para a parte superior Tem ainda O Mauro Com o seu Thermite aqui Esperando O Herr Vai trabalhar Com o seu Thatcher Ele tá desconfiado Que o Bandit Tenha por aqui Mas vai conseguir Trabalhar com tranquilidade Teve a granada Vai conseguir Trabalhar com sucesso E a abertura Bem feita Agora Pelo time da Fúria Que tava por ali É o Herr Ainda Mas já conseguiu Avançar Para o outro lado Vai jogar novamente Uma granada MP Vai fazer a dronagem O Hunter vai dronando Também Tem o Trads aqui Fazendo a marcação Fez o Pre-File Tem que tomar Bastante cuidado Porque essa posição É um pouquinho desconfortável Se o jogador abrir E souber Dessa posição O Hunter ainda Pela parte inferior Vai trabalhando Vão cravando Nessas posições E ainda tem que tomar Bastante cuidado A dronagem vai sendo feita Vão abrindo agora A garagem Para tirar o Verrossi De posição A dronagem vai sendo feita O Abilo tá ainda Na construção Tem dois jogadores Muito próximos Fica complicadíssima Essa posição Agora Para o time da 240 Team Eles não sabem Da posição aqui do Cent Ele vai abrindo Tá desconfiado Que tem jogador Ali na parte inferior Vai tendo abertura Também pelo lado Da garagem Eles vão tentar Trabalhar pra cima Agora Do Verrossi Que tá pro lado Da garagem Ele ainda não abriçou Tem dois jogadores Por aqui A abertura foi feita O Luiz garantiu Dessa primeira Ele não está Pra cima do Hunter Ele tentou buscar Mas prefiriu voltar Não ficou Ali espotado Vai cravando Tem o belo trabalho Ghost garantindo O Abilo tá por aqui Ainda O Verrossi vai tentando Trabalhar Mas o Santi garante Mais uma Vai sendo eliminado Pelo Mauro Mas tem a troca Mas tem a troca rápida Do Verrossi Ele desceu O Defusi tá na frente dele Dois jogadores rápidos Dentro do Bomb Site O Trades pode garantir Tá cravado aqui na escada Vai tendo incapacitado Consegue uma eliminação Belo trabalho Mas tem o Refrag 2x1 Tem que trabalhar Com tranquilidade Na verdade De 1x1 O Luiz tá sozinho Tá cravado Sabe dessa posição E bela bala Agora Pra garantir o primeiro ponto Do time da 240 team Rápido trabalho Verrossi conseguindo As eliminações Dos jogadores Caçando ele Pelo lado da garagem E o time Da 240 team Consegue seu primeiro pontinho Não deixa Aquela vantagem gigantesca De 3 pontos Abrir aqui Nesse começo De mapa clube Trabalho muito bem feito Aqui Por enquanto Do time da 240 team Pra conseguir O seu primeiro pontinho Sexto pique novamente Aqui Na mão do Júlia Ele vai trocando Agora O seu operador Ele tava de lésio Vai agora Com o dock E o bomb site Volta lá Pra parte inferior Eu achei Que eles iam escolher Agora Academia e quartos Simplesmente Pela Pela escolha Pela escolha Do bomb site Que eles não Trabalharam ainda A terceira vez Que eles vão escolhendo Esse bomb site Aqui da parte inferior Vamos ver se vai dar certo Porque a gente viu O bomb site Ali Da parte inferior Sendo Basicamente Todo o time da fúria Eles conseguindo caçar Conseguindo as eliminações O time da 240 team Não tá conseguindo Trabalhar muito bem Agora tem o Júlio Com o seu dock Pode ser uma diferença Pra esse time Mas a gente vai vendo Aqui O time da 240 team Trabalha de uma forma Diferença A gente tem Agora o Luiz Fazer o seu trabalho Com a boca Colocou uma câmera Por aqui Ele vai tentar pegar Algum avanço De algum jogador Por ali Sabe No pré-pare Tá só esperando Sente ainda Na porta superior Tá aqui Tentando segurar E ele tá olhando câmera Não tá desconfiado Conseguiu avistar Vai tentar abrir Mas tem jogador Ali do outro lado Vai conseguindo a eliminação Consegue pra cima Do Trades Spinou um pouquinho Mas não tomou nenhum dano O Trades acabou sendo Surpreendido Nessa posição mesmo Vai tendo abertura Jogador ainda do outro lado Vai conseguindo voltar Com sucesso E o primeiro pick Com tranquilidade Agora do time Da 240 team Vai quebrando Ali A peste do Moz Novamente O avanço vai sendo efetuado Vai tentar trabalhar Ele não sabe muito bem Se tem Ali uma peste Tem sim Conseguindo trabalhar E a dronagem pra cima dele Vai sendo feita E ele vai tentar rotacionar Vai tentar ser caçado agora Acabou sendo avistado Preferiu dobrar por ali Viu O Prefire E o Hunter Que tá fazendo esse trabalho Já conseguindo encontrar Mas quem leva a melhor É o Sente Que belo trabalho Pinou um pouquinho O Hunter Não conseguiu dar dano nenhum Agora pra cima do Moz A vantagem vai sendo feita Nos garantiu Mas tem o Refrag agora Pra cima do Verross Boxe lá pelo outro lado Vai trabalhando muito bem Vai tentando encontrar Cravou ali atrás do gerador A abertura vai sendo feita Tem ali o trabalho Tem jogador dentro do Dentro do gerador Belo trabalho do Luiz Consegue mais uma eliminação Fica só o Mauro Trabalhando lá pelo caminho de rato Complicou demais Agora pro time da Fúria Quatro jogadores da 240 Team Contra apenas o Mauro Ele vai abrindo a porta Ele tá cravado na escada Vai encontrar o primeiro jogador E consegue uma bala tranquila Agora pra cima do Cent Ele vai fazendo o Prefire Pra conseguir fazer esse avanço Da escada principal Já vai tentando encontrar Tem o Prefire pra escada principal ali Sendo feita pelo Doc Ele não sabe muito bem Na posição Conseguiu avistar ali E o Prefire foi bom Pra cima dele Conseguiu cravar Ele não sabe muito bem Na posição A porta vai sendo efetuada Ele vai tentar encontrar Fez o Prefire Quase conseguiu Mas não deu o dano Que precisava E de lado Luiz garante a eliminação E o time da 240 Team Consegue um round Tranquilíssimo agora Pra empatar a partida 2x2 Tá tudo igual Nesse primeiro mapa Mapa que é de escolha Do time da Fúria Quinta rodada Começando na tela pra vocês A gente vai vendo A fase de sexto pique Aqui dos dois times Bombsite agora sim E a academia e quarto Já que o time da 240 Team Venceu as duas defesas seguidas Vão escolhendo a academia e quarto E agora vão trazendo Uma composição um pouco indiferente Eu tô sentindo falta do Kesto Nessa composição de defesa Mas a gente vai vendo Aqui Que tem os operadores Necessários pra fazer Esse trabalho tranquilo A Bilutai vai trazendo o Amai A gente tem o Sente por aqui A gente não tem o Bandit Mas a gente tem o Mute por ali Eu realmente não sei se eles vão trabalhar A queima desse lado A gente tem o trabalho do Júlio aqui reforçando O Herr já conseguiu encontrar o bomb site Mas eles vão Parece que eles vão fazer a defesa Mais avançada mesmo Aqui pro financeiro E não vão se preocupar tanto Com essa abertura aqui Na parede do Corredor da academia O que pode ser ruim Pro time da 240 Team Sendo que A gente tem Ali Banner, Thermite E o Thatcher Na mão do time da Furi Então Vamos ver como vai se trabalhar Os dois times Por aqui O Abilutai Colocando O escudo por aqui Vai se posicionando Tem o Júlio No lado da garagem Interessante Já tem a abertura Por aqui Já conseguiu incapacitar E eliminar O belo trabalho do Herr Lá do outro Lá do varando Interessante Porque Já tirou um dock E o Júlio Tava muito avançado Se não consegue Essa primeira eliminação Poderia Poderia ser vantagem Do time da 240 Team Porque tava muito avançado Tinha jogador avançando Por ali Hunter vai dronando Vai tentando encontrar A posição Escutou ali A peste do Moz Eles vão Abrindo com tranquilidade Pela garagem Vai tendo avanço também O jogador Aqui dentro Do financeiro O Verross Tá por aqui O Abilutai também Tá muito próximo E tem o Ghost Lá pelo outro lado Fazendo a marcação Pra não deixar Esses jogadores Ficarem tão Soltos aqui Nessa parte do mapa O Trades vai fazendo Esse avanço Já abriu um pixelzinho Abertura ali Na parte superior O Hunter vai avançando Pelo outro lado E ele tá desconfiado Só cravou Esperou só esse avanço O Mauro vai fazendo Abertura por aqui Tem o trabalho Do Harry também dronando Tem a C4 agora Pra cima do Trades Vai posicionando O Hunter já garantindo Mais uma eliminação Bela o trabalho Agora pra C4 de Ross Vai abrindo a posição O Abilutai ficou ali Um pouco acuado E vai tendo que voltar Não conseguiu Avistar a posição Correta Mas já tá ali Numa posição Bem tranquila Agora o Abilutai Vai colocando Mais uma moeda Hunter vai avançando Conseguindo quebrar As defesas ativas Ele não avistou Pode tentar encontrar Avistou o jogador pulando Vai conseguir pegar O jogador voltando Não conseguiu incapacitar Tirou muita vida Mas o Luiz ficou vivo Por um milagre agora E o avanço pelas costas Belo trabalho do Santi Double kill Tem o Defuse no chão Belo trabalho do Harry Vai caçando Tem jogador na frente dele Tem que tomar bastante cuidado Vai sendo varado Pouquíssima vida Ele não sabe muito bem Na posição Vai tentando encontrar Belo trabalho Incapacitou 2x1 Mas o Defuse Tá com o Santi Ele tá tentando buscar Tá fazendo o prefire Quebrou o drone com sucesso Vai rotacionando Não sabe muito bem Na posição do jogador Encontrou o jogador Deitado Mas o Ghost Finaliza o Santi Que trabalho da Fúria Poderia ser um round tranquilo Mas o Santi pelas costas Conseguindo trabalhar Muito bem por aqui Revira a volta E revira a volta O time da Fúria Consegue o seu terceiro ponto E a gente vai pra essa Última rodada Da primeira metade Com a vantagem Do time da Fúria Com um pontinho só Última defesa Aqui do time Da 240 O Júlio vai fazendo Seu sexto pick Trocando O seu goio Por um bandite Vão escolhendo A sala de contabilidade E a sala de vigilância Aqui no terceiro andar Esse não No segundo andar Vamos fazer Novamente Aquele trabalho De defesa Pelo lado da garagem O Santi E o Verross Já reforçando por ali O Luis já colocando Suas defesas ativas Pra ajudar O seu companheiro de equipe Todo o Júlio vai fazer O reforço também Aqui sendo feito Pelo lado da construção É diferente Como tá trabalhando O time da 240 Tá reforçando Muito próximo Do bomb site A gente vê Normalmente O jogadores Reforçando Algumas paredes De ligação Mas eles realmente Não querem Deixar esse avanço Pra dentro da construção Tanto que a parede Aqui pro lado de fora Tá reforçada E a parede Que dá aqui Pra sala de logística O famoso 7x1 Tá reforçado também O Abelotai Que vai ficar nessa posição Vamos ver como O time da Fúria Vai trabalhar Porque basicamente Eles ignoraram esse lado E avançaram todos Por outro lado Já teve o primeiro trabalho Teve que usar a C4 ali O Júlio Pra abrir a ligação Não tinha nenhum jogador Ali pra fazer essa abertura Acabou perdendo uma C4 Mas mesmo assim A abertura sendo feita Pelo time da 240 O Luis tá por aqui No 7x1 Ele vai tentando encontrar Alguma posição de jogador Tem os dois soquinhos Na janela Ele escutou o jogador Agora no telhado Tá só esperando Sentido pela escada principal Também Muito avançado Aqui pra pegar o jogador Pelo pezinho O Hunter já garantido A primeira ilhação Pra cima do Abelotai Que trabalho excelente Pra atirar agora O jogador Dentro do bombsite Eu não sei De onde veio essa granada O que que aconteceu? Que granada foi essa Meu amigo? Belo trabalho Ele vai tentar queimar Na verdade não conseguiu E o Luis já garantiu A primeira eliminação Pra cima do Ghost Ali Já tirando a Ibana Conseguindo avançar Vai rotacionando A gente tem o Herr E o Mauro Rotacionando agora Com seu Termite O Julio já garantindo Mais uma eliminação Agora pra cima do Hunter Pegou o jogador Que tava na parte inferior Tá tentando Tentando garantir O Ferroce ainda Dentro da garagem Vai tendo a abertura Pra cima dele Eles vão tentar trabalhar Agora pra cima do jogador Quem tá pro lado de fora Agora é o Trades Por aqui Escutou o jogador Fez o prefire Não conseguiu Ficou com pouquíssima vida E agora eles vão tentando trabalhar O jogador avançou No ponto cego Belo trabalho do Julio Rotação agora Pra voltar ali Próximo dos seus companheiros De equipe O Mauro tá aqui Já no Termitável Ele não avistou O Herr Lá pelo outro lado Tentando segurar O avanço desses jogadores Também Pra não ter eliminação Avistou o jogador Não conseguiu eliminar O Luiz consegue A primeira eliminação O Mauro troca o Luiz Mas o Julio finaliza Tava bem posicionado Agora nesse avanço E o empate Agora nessa virada de lado É o que temos Meus queridos 3x3 Tá tudo igual O time da 240 Consegue fazer uma defesa Um pouquinho conturbada Mas consegue Essa virada de lado Dando 3x3 O time da FURIA Agora pro lado de defesa O time da 240 Para o lado de ataque Vamos ver como os dois times Vão trabalhar Agora nessa troca de lado Primeiro bom mensagem Deve ser uma bomba De ser defesa De ser defesa De ser defesa Era um Smoke Smoke na mão Ali no Ghost E o Amai Para finalizar Essa composição de DP No website Primeiro bom site Escolhido O time da FURIA É aqui na parte inferior Capele Arsenal Nessa sétima rodada Vamos parar um pouquinho Olhar Os frags da partida Destaque por enquanto Vai sendo o Luiz Com oito eliminações Lá em seguida A gente tem o Scent Com cinco Três eliminações Com o Julio Com o Veroce E o Abilutai Com apenas uma Tá um pouquinho ruim Mas ele tá fazendo O seu trabalho Por enquanto Tá conseguindo pegar Algumas informações O Abilutai Mas não tá conseguindo Fazer as eliminações Por enquanto Lá pelo outro lado O time da FURIA A gente vê um trabalho Um pouquinho diferente O Trades com seis eliminações A gente tem o Ghost E o Rare com cinco O Mauro com O Hunter com quatro eliminações E o Mauro com três Eliminações Apenas A gente vai vendo O trabalho aqui Na parte superior Os alçapões todos reforçados A gente tem um trabalho Basicamente todo muito próximo Aqui dentro do Boomsight Somente Agora o O Trades Que tá lá Do outro lado Tava lá No No strip Pra tentar pegar Algum jogador desprevenido Mas tá sozinho Por aqui O avanço vai acontecendo Dronagem do time Agora do 240 team Um pouquinho vai acontecendo O Santy vai avançando O Santy vai avançando Com seu Thatcher O Termite do Júlio Ali vai fazendo O reconhecimento E o Trades garante Essa primeira eliminação Pra cima do Verross Interessante Porque ele consegue Pegar o jogador Que tava avançando Lá pelo outro lado Tá desconfiado Que tem algum jogador Mas vai ter caçado Mas vai ter caçado pra cima dele Eles vão avançando Pelo outro lado O Júlio vai dronando Ele tá tentando encontrar O Júlio Vai conseguir encontrar A posição agora Do Bandit Ali do Trades Vai conseguir encontrar Demora um pouquinho Mas eles sabem Dessa posição Quem tá caçando agora É o Luiz Tá esperando Algum jogador ali Pra ajudar Mas já tem ali O trabalho de contenção Sendo feito O dronagem vai sendo feita Preferiu dronar Pro outro lado Vão ignorar totalmente Será? É só cravaram na posição O Sentis já trabalhou ali A sua primeira Granada MP A lutação vai acontecendo Vai tentar avançar E ainda o jogador por aqui Vai tendo o jogador cravado O Abilo Thay Pra segurar Esse avanço do Trades Mas ele tá aqui Simplesmente esperando O Luiz garante Essa primeira eliminação Agora pra cima do Hunter Ele vai avançando Consegue o segundo Vai rasgando o Bob-Site Triple kill pra ele Belo trabalho do Luiz Fica somente o Trades e o Ghost E o Ghost tá sozinho Dentro do Bob-Site Ele vai esperando O Trades vai tentar garantir Consegue fazer o pre-fire E tira um pouco de vida E o Luiz com metade da vida O plant vai sendo efetuado Belo trabalho do Trades Pela rotação Consegue pegar o primeiro Mas o Sentis troca com ele O Ghost sozinho Contra três jogadores Fica complicadíssimo O trabalho agora do Ghost After Punch bem posicionado Tem jogador ali na escada principal Ele vai fazendo o pre-fire Não avistou Conseguiu avistar o jogador Mas não conseguindo a eliminação Ele vai tentar buscar Deu a cara e o Luiz Com 4k no round E vai garantindo O ponto da 240 team Meu amigo Que trabalho excelente Agora Do Luiz Abrindo esse Bob-Site Rasgou o primeiro Pegou o segundo No museu Terceiro Rotacionando o Bob-Site Teve o Plant E ele faz um After Punch Tranquilo ali Só marcando a posição Do Ghost Com seu Smoke 4x3 Passa a frente No placar O time Dá 240 team Pra conseguir O seu primeiro pontinho No ataque Troca de Bombe-Site Agora do time Da Fúria Não querem arriscar O Bombe-Site Vão ali Trabalhar na parte Superior A Academia Quart Sendo a escolha Do time Da Fúria Dois que já era Destaque de eliminações Tá com 12 agora Vai abrindo Bastante essa vantagem A gente vai vendo Aqui o time da Fúria Trabalhando nessa parte Superior Smoke Multi-Bandite Jäger E por último A gente tem o Amai Do Hunter Ele que tá trabalhando Aqui Pelo outro lado Só reforçou ele Mais avançado Na vigilância Vai tendo trabalho Aqui do Heer Agora Reforçando também A parede de ligação Da contabilidade Para a vigilância Trades Está por aqui Também O gosto Vai terminando De abrir Mas é interessante Porque o Mauro Com seu bandite Vai tentar fazer A segurança Dessa posição Do corredor Do arsenal Do arsenal Não Da academia Eu tô confundindo Daqui a pouco Tem Oregon E eu já tô pensando No arsenal do Oregon Então Tá meio complicado Tem só ali o escudo Para se proteger Defesa ativa Provavelmente Para ajudar também Mas Nenhum fio de choque ainda Para segurar Esse avanço A gente vai ver O time do 240 Tinha pra fire ali Por enquanto Do Luiz Para fazer esse avanço Vai quebrando ali Caso tenha algum jogador Na parte inferior Ele vai passando Por aqui O Ferroza Também muito próximo Ele poderia encontrar Quase encontrou Ali o pixel certo Para eliminar o jogador Dentro do bomb site Mas não me engano Tem reforço por ali Ah tem reforço Eu achei que ele ia conseguir A eliminação Mas tem reforço ali Para proteger O jogador do time da Fui Então Vai trabalhar um pouco Mais tranquilo Agora o Abilo Tá aí rotacionando ali Com a Suibana A abertura vai ser feita O Ferroza Vai dronando Por enquanto Vai avançar Pelo lado da garage Provavelmente Avanço próximo da porta Ele vai tentar Encontrar algum jogador Aqui Na parte inferior Mas vai segurando Como pode O Júlio Aqui Trabalhando com seu termite Vai tentar trabalhar Coloca mais uma Granada MP Vai conseguir Abrir com sucesso E o Mauro realmente Não teve nem chance De fazer De canterar Essa abertura aqui Do Termite do Júlio Trades segurando Tem ainda O Jäger aqui do Herr Vai tentar trabalhar Tem dois jogadores Muito próximos dele A abertura Tranquilo agora Um F Skyros Vai tendo a dronagem Ele vai conseguir Rebrar com sucesso Tem mais um drone ali E o jogador Que tá junto dele Consegue quebrar com sucesso O trabalho vai sendo feito O Júlio lá pelo outro lado Garantindo Primeira iluminação Pra cima do Mauro Tira o Bandit Primeiro Smoke Vai tentando encontrar Sempre tá dronando E já encontrou a posição ali Do jogador dentro do Bombsite Não sei se ele avistou Vai tentando avançar Smoke pra cima dele O Herr já garantindo a eliminação Double kill Trabalho excelente do Herr Agora lá pelo outro lado Conseguindo tirar Ali o Abilutai e o Luiz Mas eles vão tentando avançar O Júlio garantindo Pra dentro do Bombsite Consegue double kill Triple kill Agora belo trabalho O Ghost garantindo mais uma Trabalhando o 2x2 O plant pode ser efetuado Vai tendo a eliminação O Herr triple kill também Fica somente agora o Sent Contra dois jogadores Ele sabe da posição do primeiro Mas ele não sabe exatamente Onde tá Ele tá tentando encontrar A rotação vai acontecendo Agora pra dentro do banheiro Tá cravando Tem que tomar bastante cuidado Dentro do 7 a 1 Tem o jogador E o Herr muito próximo aqui Pra tentar garantir Essa eliminação Vai voltando Tem que tomar bastante cuidado Se a gente pode garantir Fez o prefire Avançou Consegue a primeira eliminação Pra cima do Ghost Mas o Herr com 4k no round Belo trabalho Só esperou Usou seu companheiro ali Pra fazer a marcação Cruzada E o ponto vai indo Pro time da Fúria Novamente tudo empatado 4x4 Meus queridos Que jogasso que a gente Tá tendo entre Fúria E o time da 240 team Sexto pick agora Pro time de defesa A gente tá percebendo Que o time De defesa Tem feito bastante Sexto pick Mas o ataque Realmente não tem trocado Seus operadores Defender protege as bombas From being defused By attackers Dessas oito rodadas Que a gente teve Somente uma A gente não teve sexto pick E no resto A gente teve só Sexto pick Por o lado de defesa Um ataque Trocou seus operadores Que é interessante Os times estão Tão preocupados Se realmente Tentar atirar Ali Alguma Deixar algum Algum Alguma Fuga Atrás da orelha Do time de defesa Realmente O ataque Tá vindo com a mesma Composição Sempre Sem trocar Nenhum Operador Né Viu-se trazendo A Sofia Tem o Cent Na mão O Cent O Cent Não O Thatcher Na mão Do Cent Termite Com o Julio Slide Na mão Do Verross E o Abilutai Com a Ibana E pelo outro lado A gente vai vendo A defesa Novamente O Jagger O Jagger Na mão Do Rare A gente tem o Mauro Com o seu Maestro Já fazendo A abertura Aqui de ligação A gente tem O Hunter Trabalhando Com o seu Amai Trades Agora que vai Trazendo O Bandit E por último A gente vai vendo O Ghost Agora Com o Smoke Novamente O Ghost Realmente faz Esse trabalho De De Smoke Nada muito diferente Só o Mauro Que trouxe Agora O Maestro Para a composição Do time Da Fina Lá pelo outro lado Vai tentando Trabalhar Vai colocando A Claimor E a abertura Vai sendo feita Da garagem Também O Cent Vai cravando Vai tentando Encontrar Alguma posição Tá cravada Ali na ligação Prefiro voltar Um pouquinho Para fazer A dronagem O Abilutai Acabou tomando Bastante dano Também Sabem dessa posição Que trabalha Excelente Agora Essa dronagem Do time Das vezes Quarentinho O Hunter Vai tentando Segurar Tá avançado Por aqui Não tem a porta Aberta Da garagem Por enquanto Mas ele vai Tentando Segurar Esse avanço Aqui do jogador Passagem sendo feita Conseguiu ver Mas ele acabou Passando com sucesso O Trades Vai tentar Trabalhar Agora Nessa posição Abertura sendo feita Vai tomar dano Não Conseguiu voltar Não conseguiu Queimar E o Cent Garante Essa eliminação Agora Para o segundo do Herr Já tirou O jogador Que tava dentro Na parte inferior Vai tentando Fazer o trabalho Vai ter garantido Mais uma O Mauro Consegue a eliminação Para cima do Hunter Ele é double kill Para ele Fica dois jogadores Apenas O Trades Vai conseguir A primeira eliminação E na verdade O Ghost E o Luiz Garantindo A troca Por ali Vai tendo A Smoke Para tentar Tirar o jogador Conseguiu Parar o Plant Mas está contra Quatro jogadores Isso realmente Fica bem complicado A abertura Vai sendo feita Pelo pezinho O Júlio Garante Mais um ponto E novamente O time da 240 Team A frente do placar Só esperou Esperou no momento Exato Sabia mais ou menos Da posição Ali E a gente vai vendo O time da 240 Team Trabalhando muito bem A gente vai ter Provavelmente o remake Aqui Porque o Abelutai Acabou caindo Da partida Deixa eu perguntar Se eles vão querer O remake mesmo Na verdade não Abelutai conseguiu Voltar Conseguiu até Pegar um operador Tranquilamente Vai de Glazer Agora Provavelmente Sexto pick Do lado de ataque Exatamente Vai pegando A Ibana Enquanto a gente vai Tendo sexto pick Agora De um Kide Para uma Valkyrie Novamente o Bombsite Na parte inferior Agora Para o time da Fúria Eles vão tentar Defender De uma forma Diferente Valkyrie Agora Na mão Ali Do time Da Fúria Protegue suas bombas De serem defusadas Por atacadores O que tem O Mauro Trazendo essa Valkyrie Por aqui O Mauro Tava fazendo Um trabalho Um pouco Mais de De suporte No lado De ataque Vai trazendo Uma postura Totalmente Diferente Agora Nesse ataque Né Ter pegado Operadores Diferentes Agora No lado De defesa Trabalho Vai sendo Feito Por enquanto O Ghost Vai reforçando O caminho De rato Na parte Superior A gente Tem o Thread E o Hair Fazendo O trabalho De reforço Né O Thread Já terminou O seu trabalho No bar E na cozinha O Hair Terminando Pelo lado Da jaqueta E o Mauro Agora Na parte Superior Para posicionar Provavelmente Alguma De suas Câmeras Veja Os atacadores Objetivos É de localizar Uma bomba E defuse Você vai tentar Encontrar Belo trabalho Câmeras Escondidinhas Ali Mas se acabar Passando um drone Pode encontrar Facilmente Mas bem escondida Essa câmera Agora Uma câmera Que eu Realmente Não tinha visto Ninguém Colocar Eu via Bastante Bastante Os lugares Que o pessoal Colocava As câmeras Na cozinha Mas essa posição Realmente Para mim É nova Pode ser Uma posição Bastante velha Mas para mim Fazia tempo Que eu não Vi uma posição Assim De câmera Da Val Tem o Hunter Fazendo o seu trabalho De o Amai E o Trades Aqui na escada Principal E a gente tem o Ghost Ainda olhando As suas câmeras E o Rare Avançado Dentro do gerador Tem jogador Muito próximo A rotação Do time Do 240 Vai sendo feita E eles vão Tentando encontrar Não olhou Ali para ver Se acha alguma câmera E não encontrou Agora sim Encontrou Quebra a câmera Com sucesso E agora já sabe Mais ou menos a posição Por conta do som Já avistou ali a posição Tem que tomar bastante cuidado Recarregou É a chance do Rare Poder voltar A tronagem vai sendo feita Se a gente ir lá pelo outro lado Vai conseguindo abrir também Vamos tentando encontrar Tem jogador ali na escada principal O Júlio vai avançando Lá pelo lado de fora ainda A abertura do Verross foi boa ali Na escada principal Para tirar a posição do jogador Que estava avançado Na escada principal A tronagem vai acontecendo Belo trabalho agora Do time Do 240 team Para pegar essa informação É o que eles precisam Para conseguir esse primeiro Match point da partida A abertura vai sendo feita Contra a autoridade Vai conseguir abrir com sucesso Agora Com a carga exotérmica A gente vai avançando aqui Para a escada principal E todos os jogadores Basicamente Tendo bomb site Somente o Rare Um pouquinho avançado Ali Pela sala dispensa Pelo famoso gerador Ele está cravado Por enquanto O Mauro está segurando Do outro lado A dronagem vai ser feita Conseguiu encontrar A posição dele O Rare vai tentando voltar Cravou por enquanto Nesse avanço Tem outra de olhando câmera Eu gosto por enquanto Enquanto isso O ataque vai tentando segurar Pelo lado Da escada do armazém Vai tentando segurar também Esse avanço Ele vai cravando por enquanto Vai tentando encontrar Algum jogador Dentro da Dentro do bomb site Mas ainda não viu ninguém Vai tentando abrir Quem está por ali É o Rare Pode ter eliminação A qualquer momento Ele está cravado Pelo lado da garagem O avanço do Luiz Agora pode ser bom Mas tem dois jogadores Muito próximos Ele vai tentando avançar O outro lado Vai conseguindo fazer Abertura com tranquilidade O Júlio vai tentando encontrar O Rare está Simplesmente cravado Nessa posição Ele não sabe Do avanço do jogador Avistou Bela bala O Abelotai lá pelo outro lado Garantido também Para cima do Ghost Dentro do caminho de rato Ele vai tentando avançar Vai voltando aqui Para a caixa Agora o Rare Abertura sendo feita Pelo Júlio Belo trabalho Agora para cima do Trades Consegue uma bala Para cima do Bandit Vai tentando encontrar Vai fazendo o pré-fire Não conseguiu incapacitar Mas consegue a eliminação O Abelotai lá pelo outro lado Consegue duas kills rápidas Olha o trabalho Do 240 team Vão tentando caçar O plant pode ser efetuado Está tentando correr Cinco segundos Depois está na frente dele Consegue a primeira E pelas costas O Verrossi vai garantindo A eliminação Para cima do Mauri Que trabalho excelente Eu não tinha percebido Que o Defuse Estava na frente dele Ele só segurou Conseguiu a primeira eliminação Mas belo o trabalho Da 240 team Pegando o jogador de costa E o primeiro match point É deles Ponto decisivo Desse mapa Clube Pode ser o último round E o time da Fúria Vai ter que suar Para garantir Dois rounds de sequência Para levar para o overtime E tentar garantir a vitória No seu mapa de escolha No seu mapa de escolha E vai vendo agora Jäger na mão do Herr Basicamente a mesma composição Jäger A gente tem o Amai Agora na mão do Mauro O Hunter Trazendo a Valkyrie Bandit E Smoky Para finalizar a composição De defesa Na parte superior Novamente vai tendo O trabalho de reforço Ali do Trades Hunter vai subindo Também para posicionar As câmeras Diferente agora o trabalho Que o time da Fúria Continua com a mesma Composição de defesa Mas troca ali Somente os jogadores Que fazem As escolhas Os operadores Estão na mão De jogadores diferentes Mas o trabalho Vai ser basicamente O mesmo Trabalho do Hunter Agora Para posicionar As câmeras Colocou a câmera Parecida Por ali Nada de muito novo Na verdade Nessa defesa Vai ter que trabalhar Com tranquilidade Vai ter que buscar As eliminações Primeiro O time da 240 Team Está fazendo um ataque Bem agressivo O Luiz já vai fazendo Seu avanço Agora Desofia A dronagem do Sent Lá pela parte superior O Julio também vai dronando Com seu Termite A gente tem o Verross Buscando As informações De Sled E por último O Abilutai vai avançando Aqui com seu companheiro De equipe Para dentro da garagem Vai puxando seu drone Novamente Para ver se encontrou Algum jogador E ele vai encontrando Ali o jogador Fazendo o Streak Pode ter o avanço Ali do Luiz E ele já desceu Está cravado Nessa posição Tem dois jogadores Por aqui Ele avançou O primeiro jogador Deu bastante dano E o Heard Está ralfadíssimo Agora Pelo time da Fúria Está tentando voltar Vai conseguir voltar Com sucesso Se a gente vai dronando Tem o Abilutai Ali muito próximo O Verross Agora vai fazendo Esse avanço Aqui Com a escada principal Tem a câmera Consegue quebrar Com sucesso E o Abilutai O time da 240 team Está trabalhando ali Acuando Bastante o time da Fúria Mas ele vai tentando trabalhar Olha esse trabalho Agora Pela parte superior O Trades consegue subir Totalmente agora Para tentar pegar Algumas costinhas Está aqui sozinho A dronagem vai sendo feita O jogador Na parte superior Está de rapé Para o lado de fora Mas o Trades está por aqui Só esperando algum avanço O Ghost ainda No caminho de rato O Mauro dentro do bomb site O Heard também Aqui dentro do gerador E a gente tem o Hunter Aqui No corredor No canto do ouro Aqui Para esperar algum avanço Para dentro do Do museu Está só esperando Profilio voltar Tem a abertura sendo feita O belo trabalho Agora do time da 240 team Eles vão caçando ali A posição do jogador Na parte superior Tem o Verrossi Muito próximo também O Luiz vai tentando trabalhar Granada Consegue incapacitar o primeiro O belo trabalho agora Vai tentando buscar O Verrossi Acabou dando um TK No seu companheiro de equipe O que que aconteceu Nesse avanço para cima Agora do Trades Belo trabalho Tem a dronagem sendo feita Por ali Encontrou O drone ele buscou Vai cravando Tem a planta para cima dele É a segunda Mas não cegou Tem jogador ainda Para cima dele O Hunter garantindo A eliminação lá do outro lado Pode ser o trabalho Que precisava agora O time da Fúria Vai rotacionando O Abilutai Desistiu dessa caçada O Senti ainda Lá na parte inferior Ele vai cravando no pixel Tá muito longe O Abilutai vai ter que voltar Para a próxima Seu companheiro de equipe O Herr está segurando ainda O avanço da garagem Tem o Mauro por aqui Cravado na posição Não vai deixar avançar Para cima do Herr O Herr que está com pouquíssima vida Tem a Smoke Para segurar Tem que trabalhar com tranquilidade O Senti vai fazendo o prepare Ainda não avistou Pelas costas Vai sendo eliminado E por último O Trades garante A eliminação Para cima do Abilutai O time da Fúria consegue o round Que precisava Para garantir Aquela sobrevida Respirar na partida E que bala do Trades Meu amigo Cinco pontinhos Para a Fúria Mas a vantagem ainda Do time da 240 Team Match Point Nas mãos deles A gente pode ter O Overtime Ou o time da 240 Team Fechando esse primeiro mapa Em um 7x5 Normalmente para você Que está acompanhando Chegou aí no meio Da transmissão No salvo Que está acontecendo Meus queridos Exclamação multi no chat Para vocês acompanharem Todas as transmissões Que estão acontecendo Simultaneamente E para você que não sabe O que está acontecendo Não sabe o que é a Liga 6 Exclamação tabela No chat Para vocês acompanharem Tudo explicadinho Lá no site da Face City Todos os confrontos Todas as partidas Que já aconteceram E as partidas Que estão acontecendo Neste exato momento Então Exclamação tabela Para vocês acompanharem O campeonato inteiro Lá no site da Face City Exclamação multi Ou exclamação stream Para vocês acompanharem Stream não Exclamação live Para vocês acompanharem Todas as transmissões Que estão acontecendo Simultaneamente Tem transmissão No canal do Retalha Tem transmissão No canal do Meli Tem transmissão Do Ale Do Bonzo Do Tafs Do Do Ícaro Tem muita gente Fazendo transmissão Na noite de hoje A gente tem tudo Aí No exclamação multi Multisim Para você acompanhar Em todas as partidas Bombsite da Academia 4 Sendo escolhido Pela Fúria Único Bombsite Que eles conseguiram Defender com mais Tranquilidade Vão escolhendo E a gente vai vendo O trabalho aqui Do Herr Com o seu Jäger Novamente Um pouco avançado Aqui Para pegar Algum jogador Desprevenido O Mauro Está fazendo Seu trabalho De suporte Vai olhando As câmeras Por enquanto O Hunter ainda Dentro da Academia Com o seu Amar Em posição diferente Está ali Uma posição diferente Agora para surpreender Seus adversários Tem ainda o Trades Segurando A entrada da construção Tem o Ghost Também rotacionando E o Alça Ponte Já está aberto Então Tem que tomar bastante cuidado Provavelmente por isso mesmo Que eles estão fazendo Essa abertura Tem o Júlio Abrindo pelo lado Da Academia A abertura Com mais tranquilidade Tem o Sainte Agora rotacionando Para o próximo Seu companheiro de equipe E ele vai tentar Ah, ele pega um jogador O Luiz ainda No telhado Por aqui Vai tendo o Pre-Fire Quebra com sucesso Ele já viu ali A abertura sendo feita Então está tomando Bastante cuidado Tem um Pixelzinho ali Para cima do jogador Dentro do quarto E ele está tentando Aproveitar Sabe muito bem Acabou sendo avistado Belo trabalho do Trades Conseguindo a eliminação Para cima do Luiz Vai colocando aquela Logo Mind Para evitar o avanço E o Trades Com pouquíssima vida Agora complicou Um pouquinho O trabalho do time Do 240 Team Vai tentando trabalhar Agora deitadinho Consegue uma bala O Sainte Para cima do Hunter Não garantiu A eliminação Mas ficou com pouquíssima vida O Verross Vai tentar trabalhar Agora com seu Sledge Vai jogar a granada Não conseguiu Prefiriu voltar O Júlio Que estava ali avançado Prefiriu voltar também Para fazer o trabalho De dronagem Vai ter novamente a granada O Sainte vai tentar Trabalhar por aqui A granada para dentro Do banheiro Mas não deu certo O Hearth consegue quebrar O Verross tomou um pouco De dano Ele vai tentar fazer A rotação agora Para a parte superior O Júlio vai cravando Na parte inferior Está desconfiado Tem alguém na sinuca Mas vai conseguindo trabalhar Agora sua carga exotérmica Vai abrir com sucesso Parede do banheiro A gente tem o Verross A gente tem o Verross ainda Lá pelo outro lado Trades ainda segurando A construção A gente tem o Moro aqui Quietinho Só esperando Mas se tiver o avanço Para dentro da garagem Da garagem não Para dentro do banheiro Pode ser um problema Agora Para o time da Para o time da Fúria Vai tentando abrir Deitado Tem jogador dentro do banheiro Acabou sendo avistado Vai avançando para dentro Do Mob Sight Vai ao trabalho Tem Refrag O Moro garantido O Hearth já garantido Duas kills O Defuse está no chão Fica somente o Abilutai Lá na parte inferior Da escada principal Contra 4 3 jogadores Na verdade Do time da Fúria Precisava garantir Esse round Mas não conseguiu 3x1 Vai tentando trabalhar Está com 100 de vida E somente o Trades Aqui com pouquíssima vida 15 segundos no relógio Acabou pisando o Mago Mine Ficou desconfiado Está ali sabendo da posição O Ghost vai provavelmente Garantir Essa eliminação Puxou a M590 Vai tentando encontrar Consegue a dosada E o time da Fúria Consegue levar o overtime Nesse primeiro mapa Conseguiu garantir Os rounds que precisava A gente vai ter Aquele overtime Marotíssimo Nesse primeiro Bombsite Nesse primeiro mapa Mapa clube Perdão meus queridos Eu estou até perdido aqui Porque o time da 240 Tinha tudo nas mãos Tinha o domínio Ali de um lado Tinha ali A informação Que os jogadores Estavam segurando bem O lado da construção Mas por enquanto A gente vai vendo O time da Fúria Garantindo mais um round 6x6 Tudo igual overtime Na tela pra vocês Só fazer um negocinho aqui Pessoal Primeira defesa aqui Do time da Fúria Estão escolhendo a parte inferior Eles sofreram pra vencer Essa parte inferior Mas eles vão escolhendo agora Pra não repetir Bombsite Eles que defenderam melhor Ali na parte superior Na academia e quarto Quando eles vieram Pra essa parte Pra esse último round A gente tem Ali o A escolha Da parte inferior Pro time da Fúria Reforços vão acontecendo O Hunter vai colocando As suas câmeras Dá uma olhadinha Nos frags agora Dos dois times Nesse overtime Três eliminações Na mão do Luiz Ele estagnou Acabou não conseguindo Garantir mais nenhuma eliminação Nesses últimos Três ou quatro rounds Não tenho certeza A gente tem segundo ali O Sante com dez Oito eliminações Na mão do Júlio Seis Pro verrós e o habilita Com quatro Mas a gente vai vendo No time da Fúria Uma situação totalmente diferente Car garantindo Doze eliminações Trades com onze Sete eliminações Na mão do Mauro Ghost com oito E o Hunter com cinco Trabalho diferente agora Dos jogadores aqui Do time da Fúria Vai conseguindo Distribuir um pouquinho melhor Ali o As suas eliminações Abertura do Da barricada Sendo feita Para o Lutai O V-Ross vai dronando Não vai avançar agora Tão desplicente ali Sem dronar nada Pelo lado do Stripe Depois foi surpreendido Naquele round Realmente ficou Um pouquinho complicado O Júlio vai tentando trabalhar Vai aqui Olhando Na parte superior ali Da academia Vai tendo a dronagem Do Sete também E a Nossa 240 time Basicamente todo dronando Para pegar informação Dois minutos e cinco No relógio E o time Da Fúria Vai se segurando Como pode Dentro do Bomb Sete A gente tem Aqui o Hunter E o Mauro Avançado na escada A gente tem o Trades O Rare Pelo lado do gerador E o Ghost Somente ali No caminho de rato Tem o trabalho Do Luiz avançando Ele fez o prepare Para abrir Aquele pixelzinho Para dentro do Bomb Sete E ele sabe Mais ou menos Dessa posição Vai dronar novamente Dois drones aqui Muito próximos Mas tem um drone aqui Para pegar a informação Ali do jogador Ele acabou não Avistando ninguém Os poucos do Sete Vai trabalhar também Com o seu Com o seu companheiro de equipe Vai tendo A granada A granada O Júlio O Júlio vai abrindo O Alçapol com sucesso Com a sua Carga exotérmica E eles vão tentando Garantir essas posições Vai encontrando A posição ali Da Valkyrie O Veroci Vai rotacionando Com o seu Sledge Ele vai tentar trabalhar Ali a abertura Da parte superior Ainda não Vistou ninguém Ele vai abrindo agora O lado da Cozinha Vai tentando abrir Que trabalho excelente Agora do Hunter Com uma C4 Consegue incapacitar O Sledge Que poderia ter aberto Tudo ali Tirado a posição De todo mundo Desse lado do Arsenal Tem pouquíssima vida Agora o Herr também Acabou entrando Uma trocação Não levou Não conseguiu levar A eliminação For o time da FURIA A abertura vai sendo feita Vai sendo aberta Agora pela Ibana Vai olhar as câmeras Por enquanto O Hunter O Trades Aqui olhando a câmera Também O Ghost segurando Por enquanto E o Luiz Avançado lá Pelo lado da garagem Tá adensando Aqui pro lado do servidor Acabou avistando Tem avanço Do jogador O Mauro garantindo a eliminação Não avistou Tem jogador pra cima dele Consegue a eliminação Agora o Herr Fica somente o Júlio Vai sendo eliminado Belo trabalho do Trades Só fica o Abelotai Lá pelo caminho de rato Eles não sabem nessa posição 20 segundos no relógio Ele vai tentando avançar Tem o Smoke na frente dele Que é o Ghost Ele não sabe muito bem Da posição Tá deitadinho Acabou conseguindo garantir Bastante dano Mas não garante a eliminação O Ghost consegue jogar uma Smoke Não vai ter tempo de fazer nada O ponto vai indo pro time da FURIA E o match point Desse primeiro mapa Vai agora indo Pro time da FURIA 7x6 Vira novamente o placar E a vantagem agora É do time da FURIA Que precisa somente Garantir um ataque Pra fechar o seu mapa de escolha 7x6 Vantagem do time da FURIA A gente vai vendo Virada de lado aqui Que defesa Por enquanto da 240 team Vão tentar segurar Lá na parte superior Sala de vigilância E contabilidade Bomb 7 Que deu muito certo Pra eles Em alguns pontos Ali da defesa E a gente vai vendo E a gente vai vendo Ataque de Thatcher's of E a Termite Slade Bana Sexto pick trocando a Frost Por um Smoke O Sente Fazendo essa troca É diferente Porque a gente tinha a Frost Porque eu achei que poderia Surpreender o time da FURIA Provavelmente vai surpreender Porque eles não sabem De sexto pick A gente vai vendo Aqui a troca De uma Frost Por um Smoke O que é interessante Porque você coloca Um operador Que pode dar um medo Agora No time da FURIA De avançar rapidamente Principalmente por conta Do 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 poder de dano Que a Frost tem E vai conseguindo Colocar ali Uma tranquilidade Também no 240 team Porque você tem um Smoke No lugar Poderia ali ser um problema Para a defesa Não ter esse Smoke E agora eles tem Já coloca aquela desconfiança Na FURIA E agora tem um operador Tranquilo ali Para fazer a sua defesa Só não pode dar cara Muito cedo o Sente Para não ser eliminado E tentar garantir Essas Smokes Para evitar aquele avanço De final de round Os poucos a gente vai vendo Aqui o time Da 240 team Avançado agora o Luiz Ele vai quebrando aqui Dando os soquinhos Na janela A gente tem Do lado da construção O Sente abrindo O Alçapão O Júlio Por aqui ainda Já colocou Os seus fios de choque A gente tem O Verross Do lado da garagem E o Abelutai Dentro da construção Abertura aqui Do Alçapão Do 7 a 1 Luiz rotacionando Pela escada principal O Herr vai subindo O Hunter está muito próximo Aqui Jogou o drone Ele vai tentar Encontrar a posição Do jogador Ele não viu o drone Pode ter eliminação E o Hunter Se conseguir encontrar A posição Ele vai abrir Porque tem tudo E tem jogador Na frente dele Tomou bastante dano E o jogador vai avançando Ele acabou não avistando Vai tentando encontrar Está dentro da academia Agora o Luiz Se tivesse dronado Mais agora Poderia ter dado chance Ele não avistou O jogador dentro da academia Pode ser um problema Não sabe da posição Agora Do Luiz Ele não sabe muito bem Ele pode garantir Essa eliminação Agora para cima dele Ele vai abrindo Agora a dronagem Vai sendo feita Vai conseguir avistar Sabe que está na academia E não tem ligação Agora complicou demais Na posição do Luiz Vai ter que buscar Essa eliminação A todo custo O time da Fúria Vai sendo espotado Agora Estunado ali o Sente O Herr já garantiu A primeira eliminação O Verross também garantido Agora para cima do Herr Eles vão conseguindo Fazer a abertura Com tranquilidade Mas fica complicado agora Agora o Hunter garante Essa eliminação Agora para cima do Luiz O Abelutai vai tentar avançar Para garantir Essa eliminação 1 minuto e 20 E eles vão tentando avançar Acabou avistando o jogador Não garantiu a eliminação E ele vai tentando voltar Cravou Tem que tomar bastante cuidado Três jogadores apenas Do time da 240 team Contra os quatro Do time da Fúria O Sente vai aqui Só esperando Tem a dronagem Para dentro do bomb site Tem o Verross aqui Segurando a dronagem Pelo lado da garagem Não encontraram ali A posição dele O Abelutai novamente Aqui na construção O Mauro vai fazendo Seu trabalho por aqui Vai cravando O Hunter vai avançando Também pelo lado do quarto O Ghost Por aqui cravou E lá pelo outro lado Vai tendo o trabalho Tranquilidade Agora Tem flash para cima dele Vai ficando cego Vai ter que trabalhar Com cuidado O Hunter vai jogar granada O Abelutai abriu um pouquinho Vai jogar granada Cozinhada Vai pegar Vai conseguir fugir Agora o Abelutai Dentro do bomb site O Ghost vai conseguindo Avançou para dentro do bomb site Dois jogadores Duas kills Agora para o Ghost Fica somente o Abelutai O plant pode ser efetuado E vai sendo feito Agora pelo Hunter Pelas costas Ele vai tentar buscar Fez o pré-fire Vai tentar encontrar Avistou o jogador Tirou a mira No momento errado O tradiz finaliza E o time da Fúria Garante o seu primeiro pontinho No seu mapa de escolha Que trabalho excelente Agora Do time da Fúria 8x6 Vitória é um pouquinho difícil Mas eles conseguem A virada E o primeiro ponto Dessa M3 Vai indo para o time da Fúria 8x6 De tá aqui para o Trades Que jogou muito Nessa partida Meus amigos A gente vai vendo aqui 13 eliminações Ali para o Trades Mas não tem nem como falar O Luiz também jogou muito Nessa partida Também com 13 eliminações Voltando para a minha tela Aqui rapidinho Deixa eu só Atualizar O placar Aqui pessoal Atualizar o nosso placar O time da Fúria Aqui com Um pontinho E a gente Vai daqui a pouquinho Para o mapa Oregon Deixa eu só Colocar o mapa Oregon Aqui Setar aqui Só os lados Certinho Aqui do Do nosso Confronto Acho que vão ter Aquele timerzinho De 5 minutinhos Os times pediram ali Aquele tempinho Para a gente Dar aquela respirada Então A gente vai colocar Aquele timerzinho De 5 minutos 5 minutinhos A gente vai Aqui Para o segundo mapa Mapa Que agora sim É de escolha Do time Da 240 team Segundo mapa Mapa Oregon Dessa MD3 O time Da Fúria Começou ali Com 8x6 Vencendo o seu mapa De escolha Então até daqui a pouquinho Pessoal A gente começa O segundo mapa Em alguns instantinhos Fica aí que daqui a pouquinho Tem mais Liga 6 Na tela Para vocês Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Fica somente Legenda Adriana Zanotto 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 Júlio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto